Vamos tentar puxar ele aqui. Puxa, vai! Bem difícil, né, galera? Salve, narguileiros! Estão todos muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, clica aí embaixo e se inscreve para ficar atualizado de todos os vídeos. Para quem me conhece, meu nome é Matheus, sou mais conhecido como grego e hoje nós estamos aqui em mais um vídeo para trazer algumas dicas e informações rápidas para vocês para diferenciar um alumínio próprio para narguile e qual seria a diferença entre um alumínio de cozinha, tá? Então, se você é uma das pessoas que tem dúvida entre qual a diferença e qual utilizar, hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas e depois desse vídeo você com certeza não vai mais pensar nisso e vai saber de tudo a respeito, fechou? Vem comigo! Vamos lá, galera! Para a gente começar, muito simples, para quem não sabe, existem papéis alumínios próprios para narguile, tá? Que vai justamente facilitar e trazer alguns benefícios que o papel alumínio de cozinha não traz. Antigamente o pessoal costumava utilizar bastante papel alumínio de cozinha, mas com o tempo, com a introdução de novos produtos no mercado, nós temos esse tipo de papel alumínio. Esse em específico de uma marca chamado Cromo Ruka é o alumínio que eu utilizo aqui no canal, é o alumínio que eu recomendo para a galera porque eu sei que é de qualidade e sei que você vai estar investindo o seu dinheiro de uma forma interessante, tá? Então, basicamente, qual que é a diferença? Galera, eu vou pegar um alumínio aqui de narguile para vocês darem uma olhadinha. Olha só! É assim que ele vem, tá? A embalagem geralmente vem com 50 folhas, você compra a caixinha com 50 folhas e aí você vai poder fumar consequentemente 50 rochas. Ele vem em papel alumínio e sempre uma cedinha para conseguir separar um papel alumínio do outro para ele não acabar gordando e tudo mais. E ele já vem dessa maneira, galera. Ele vem quadradinho, geralmente 15 centímetros por 15 centímetros, né? Um alumínio de folha quadrada, você consegue ver que um lado dele é fosco e o outro lado é brilhante, tá? Qual que é a grande diferença entre esse papel alumínio de cozinha e esse daqui, tá? Ambos são feitos de alumínio, tá, galera? Exatamente, o material é exatamente o mesmo. O que vai diferenciar é a espessura de cada folha, tá? A folha de papel alumínio de cozinha, ela costuma ser muito mais frágil, tá? Vocês com certeza já viram o alumínio de cozinha e se você pegar... É isso que acontece com o alumínio de cozinha, tá? E o que que acontece? Quando você vai preparar um seu rocha e você utiliza esse papel alumínio de cozinha, muitas das vezes você pode acabar rasgando o papel alumínio e acaba atrapalhando e tudo mais, tá? Então um dos pontos legais é que o papel alumínio para anarguilho... Vamos tentar puxar ele aqui. Puxa, vai! Bem difícil, né, galera? Realmente muito difícil de rasgar. Vou tentar puxar do outro lado. Não rasga, tá? Vocês entenderam? Então basicamente essa é a diferença. O fato dele ser mais grosso, esse aqui no caso tem 40 micras, né? Existem alumínios mais fins e tudo mais, mas o que eu recomendo são os alumínios de 40 micras. Eu sei que a Cromo Ruka trabalha com os alumínios de 40 micras. É que antes de tudo ele traz mais resistência, como vocês observaram, né? Então você vai rasgar menos alumínio, você não vai ter o trabalho de dobrar folhas de papel alumínio para poder utilizar. No seu rocha ele basicamente vem pronto para você, tá? Um outro ponto é que quando você for esticar o seu papel alumínio, você vai ter muito mais facilidade, tá? Então esse aqui é um rocha que eu estiquei com papel alumínio próprio para narguilho. Vocês conseguem ver que ele fica bem retinho, bem lisinho. E o fato dele ficar bem reto e bem liso faz com que você tenha mais estabilidade no seu papel alumínio. Isso implica na seguinte coisa. Você vai ter muito mais dificuldade de presenciar uma situação no qual o seu papel alumínio desça e obstrua o pino central. Por quê? Você tem um pino central que é por onde entra a fumaça. Muitas vezes você pode estar fumando, se o seu alumínio não é um próprio para narguilho ou se você não esticou ele direito, você pode começar a sentir que o fluxo está um pouco pesado, né? E você pode sentir que está vindo um pouco menos de fumaça também. Isso acontece muito para a galera que está começando e é justamente porque o papel alumínio encostou no pino central e o interior não deixa passar ar, tá? Com o papel alumínio próprio para narguilho, se você esticar bem, até se você apertar um pouquinho aqui, Olha só, ele vira quase um tamborzinho, é muito difícil dele descer e dele acabar encostando e acabar travando o seu fluxo, tá? Então esse é um ponto bem interessante do papel alumínio próprio para narguilho. Pelo fato do seu papel alumínio para narguilho não acabar descendo no meio também, você evita aquela situação chata e desagradável do seu carvão ficar rolando para o meio, né? Que é justamente quando o seu alumínio fica um pouquinho frouxo, o meio desce e o carvão fica rolando. Então quando você estica o papel alumínio, ele vai ficar retinho e você consegue colocar o carvão normalmente e ele não vai rolar para o meio. O outro ponto é que quando você utiliza um papel alumínio para narguilho, o seu papel alumínio vai sempre ficar muito mais esticado. Justamente por quê? Por ele ser mais resistente, você consegue puxar e esticar ele com uma força maior sem que ele rasgue. Caso você faça a mesma coisa com um papel alumínio de cozinha para ele ficar tão esticado quanto um papel alumínio para narguilho, o que vai acontecer é que na hora que você puxar, ele vai rasgar. Então esse é mais um dos pontos que eu aconselho para que você use o papel alumínio para narguilho, que é justamente para ele ficar muito mais esticado. E o último ponto, mas não menos importante, é justamente a questão da praticidade e custo-benefício, tá galera? Pô Grego, mas o fato de eu ter que comprar um alumínio próprio para narguilho, será que eu não vou estar gastando mais? Aí que a galera se engana. Na verdade não, tá galera? Primeiro pela praticidade, você não vai precisar cortar, você não vai precisar levar um rolo, você não vai precisar dobrar o papel alumínio e nem passar todo aquele estresse. Então você simplesmente abre a sua caixinha, saca uma folha de alumínio, coloca em cima do seu roche, estica e tudo mais e tá pronto. O segundo ponto é que uma caixinha dessa daqui, ela custa em torno de 15 reais. Rapaziada, 15 reais, às vezes um pouco mais barato e tudo mais, isso daqui você tem 50 folhas de papel alumínio para narguilho. E se a gente fizer uma conta, 15 reais dividido por 50 folhas de alumínio, cada folha de alumínio você tá pagando 30 centavos. Então são 30 centavos que você tá investindo por roche pra você garantir que você não vai estragar a sua sessão, que você não vai acabar estragando a sua essência, que você não vai ter nenhum problema no meio da sessão ali de descer, de obstruir o pino central, de diminuir o volume de fumaça ou qualquer coisa que vá atrapalhar, que inclusive vai causar algum prejuízo, porque por causa disso você pode perder o seu carvão, você pode perder a sua essência e tudo mais, sem falar a dor de cabeça, né? Então são 30 centavos que vai realmente fazer muita diferença na sua sessão, você já tá gastando com carvão, com essência. Galera, realmente recomendo papel alumínio, tá? Grego, qual papel alumínio eu compro? A minha indicação é cromo-ruca, galera. Utilizei cromo-ruca, que pelo menos é o que eu uso, eu sei que é bom, então eu posso falar pra vocês que vocês vão utilizar e vai ser tranquilo, tá? No mais é isso, galera, esse aqui foi um vídeo rápido, porque bastante gente perguntou a respeito de papel alumínio, qual era a diferença entre um papel alumínio de cozinha e um papel alumínio pra narguilha, então eu espero que nesse vídeo nós tenhamos tirado algumas das suas dúvidas, caso você tenha alguma dúvida ainda, você pode ficar à vontade pra deixar nos comentários qualquer pergunta que nós com certeza vamos responder. Por hoje é isso, galera, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, por favor, deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa aquele sininho que é sempre importante pro YouTube mandar as notificações pra vocês, e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, galera, tem bastante coisa sensacional lá, vou deixar aqui embaixo pra vocês, arroba narguilhausoficial, e é isso aí, galera, muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu, falou, e até a próxima, galera, é nóis!